Nos dias atuais, uma importante parcela dos resíduos gerados mundialmente provenientes da construção civil. Já pensou o que aconteceria se todo esse resíduo fosse destinado da maneira como o seu produtor bem quisesse? Pois é, na tentativa de reduzir os impactos ambientais decorrentes da má destinação final desses resíduos, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E para exemplificar como isso acontece na prática, em uma obra real, neste vídeo eu apresentarei um case de uma obra de infraestrutura de mais de 70 quilômetros de extensão, que promete levar água para o sertão nordestino. Por se tratar de uma obra de grande extensão, houve a necessidade da construção de diversos pontos de apoio e canteiros de obra, que por sua vez tiveram de ser removidos à medida que a obra ia sendo executada. Para o gerenciamento de tamanho e volume de resíduo, foi desenvolvido um programa de apoio, chamado de Programa Ambiental para a Construção, o qual contém algumas diretrizes ambientais básicas a serem seguidas pelas empresas construtoras e de montagem. Como exemplos de geração e disposição final dos resíduos, temos a estrutura utilizada no paiol, que foi desmobilizada, removida e seus entulhos provenientes da demolição foram doados para a Prefeitura Municipal. Em caso de fossa séptica e sumidouro, é feita a desinfecção com caldo e canteiro e, em seguida, é executado o esgotamento do efluente para a realização do aterro. É importante ressaltar que, após a entrega ou destinação do resíduo, é gerado um documento chamado de Manifesto, que serve como uma guia de destinação de resíduo, onde contém todas as características referentes a tais resíduos, como sua classificação, tipo de embalagem, quantidade e, em alguns casos, o local de disposição. Ah, mas você pode estar pensando que isso só se aplica a construções de grande porte, como esta que acabamos de ver. Na realidade, não. Pelo contrário, a mensagem que eu quero deixar aqui com este vídeo é que, independente do porte da sua construção, é importante que se tenham os cuidados ambientais adequados. Um deles é a destinação correta do resíduo, que pode ser feita de uma maneira muito simples. Na maioria das vezes, basta que esse resíduo seja separado e identificado em coletores, de acordo com a resolução CONAMA 275. Após isso, esse resíduo deve ficar reservado temporariamente ali no canto da sua obra, até que chegue o momento ideal para que esse resíduo possa ser coletado, transportado e, depois, ser feita a sua disposição final. Transcrição e Legendas Pedro Negri